A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegamos ao meio da noite, profética a voz nos chamou e exorta a cantarmos felizes de Deus Pai e Filho louvor. Que unidos no Espírito da vida, são perfeita e santa a trindade, igual numa só natureza, a qual honra, amor, majestade. Recorda esta hora o terror de quando nas terras do Egito um anjo matou primogênitos, deixando o país todo aflito. Mostra a salvação para os justos na hora que Deus decretou as casas marcadas com sangue. O anjo da morte poupou. O Egito chorou os seus filhos, porém Israel se alegrou. O sangue do puro cordeiro, aos seus protegeu e salvou. Nós somos o novo Israel, e em vós, ó Senhor, exultamos. Com o sangue de Deus, com sangue de Deus, com sangue de Cristo marcados, No mal os ardes desprezamos. Deus santo fazeis nos sentidos. Da glória do mundo que vem. Possamos cantar vossa glória, no céu para sempre. Amém. 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 Salve o dia, que é glória dos dias. FELIZ DIA DE CRISTO VITÔRIA Salve o dia, que é glória dos dias, Dia pleno de eterna alegria, o primeiro. Luz divina brilhou para os cegos, nela o Cristo triunfa do inferno. Vence a morte reconciliando, terra e céus. A sentença eterna do rei, tudo sob o pecado encerrou. Para que na fraqueza brilhasse maior graça. O poder e a ciência de Deus misturaram vigor e clemência. Quando o mundo já estava caindo nos abismos. Surge livre do reino da morte. Quem o gênero humano restaura, reconduz em seus ombros a ovelha, ao redio. Reina a paz entre os anjos e os homens, e no mundo a total plenitude. Mãe, igreja, tua voz faça coro. A harmonia da pátria celeste. Prantem hoje aleluias de glória, os fiéis. Triunfando no império da morte, triunfa o alegria, gozemos. Paz na terra e nos céus, alegria. Assim seja. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. O mundo inteiro com os seres que o povoam. Porque ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras, inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? Nem jura falso para o dano de seu próximo? Sobre este desce a bênção do Senhor, e a recompensa do seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto a antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizem-nos quem é este Rei da Glória, é o Senhor o valoroso e onipotente, o Senhor o poderoso nas batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto a antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizem-nos quem é este Rei da Glória. Glória O Rei da Glória é o Senhor o Deus do Universo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. E amém. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem ficará em sua santa habitação? Nações, glorificai ao nosso Deus. É Ele quem dá vida à nossa vida. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizem adeus como são grandes vossas obras. Pela grandeza e o poder de vossa força. Vossos próprios inimigos vos bajulam. Toda a terra vos adore com respeito. E proclame o louvor de vosso nome. Vim de ver todas as obras do Senhor. Seus prodígios estupendos entre os homens. O mar Ele mudou em terra firme. E passarão pelo rio a pé enxuto. Resultemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre com poder. E seus olhos estão fixos sobre os povos. Que os rebeldes não se elevem contra Ele. Nações, glorificai ao nosso Deus. Anunciai em alta voz o seu louvor. E não permite que vacile em nossos pés. Na verdade, ó Senhor, vós nos provastes. Nos depurastes pelo fogo como a prata. Fizestes-nos cair numa armadilha. E um grande peso nos pusestes sobre os ombros. Permitistes aos estranhos obelidos. Nós passamos pela água e pelo fogo. Mas finalmente, vós nos destes um alívio. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Nações, glorificai ao nosso Deus. Deus, é Ele quem dá vida à nossa vida. Todos vós que a Deus temeis, vim te escutar, vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Deus, é Ele quem dá vida à nossa vida. Deus, é Ele quem dá vida à nossa vida. Todos vós que a Deus temeis, vim te escutar, vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Se eu guardasse planos maus no coração, o Senhor não me teria ouvido a voz. Entretanto, o Senhor quis atender-me e deu ouvidos ao clamor da minha prece. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o Seu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, todos vós que a Deus temeis, vim te escutar, vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que a espada de dois rumens. Início do livro do profeta Ezequiel A palavra do Senhor foi dirigida a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Cobar. Foi ali que a mão do Senhor esteve sobre ele. Eu vi que um vento impetuoso vinha do norte, uma grande nuvem envolta em claridade e relâmpagos. No meio brilhava algo como se fosse ouro incandescente. No centro aparecia a figura de quatro seres vivos. Este era o seu aspecto. Cada um tinha a figura de homem. Cada um tinha quatro faces e quatro asas. Quanto às pernas, tinham pernas retas e patas como as de bezerro. Brilhava como o brilho de bronze polido. Por baixo das asas, tinham mãos humanas nos quatro lados, pois todos os quatro tinham rostos e asas. As asas tocavam-se umas nas outras. Ao moverem-se, não se voltavam, mas cada um seguia para onde tinham rosto voltado. Quanto à forma das faces, tinham face de homem, face de leão do lado direito de cada um dos quatro, face de touro do lado esquerdo de cada um dos quatro, e face de águia, cada um dos quatro. Cada um tinha duas asas estendidas para cima, que se tocavam umas nas outras, e duas asas que cobriam o corpo. Cada um caminhava para a frente, para onde o Espírito o empelia, sem se voltar enquanto se movia. No meio dos seres vivos aparecia algo como brasas. Pareciam tochas acesas, faiscando entre os seres vivos. O fogo cintilava, e do meio do fogo saiam relâmpagos. Os seres vivos coriscavam parecendo raios. Acima das cabeças dos seres vivos, havia uma espécie de firmamento, deslumbrante como um cristal, estendido sobre as cabeças. Por baixo do firmamento, estavam suas asas estendidas, uma em direção à outra, e duas delas lhes cobriam o corpo. E eu ouvi o rumor de suas asas. Era como um estrondo de muitas águas, como a voz do Poderoso. Quando se moviam, o seu ruído era como o barulho de um acampamento. Quando paravam, eles deixavam pender as asas. O ruído vinha de cima do firmamento, que estava sobre suas cabeças. Acima do firmamento, que estava sobre as cabeças, havia algo parecido com safira, uma espécie de trono, e sobre essa espécie de trono, bem no alto, uma figura com aparência humana. e eu vi como que um brilho de ouro incandescente, envolvendo essa figura como se fosse fogo, acima daquilo que parecia ser a cintura, abaixo daquilo que parecia ser a cintura. Vi algo como um fogo, e em sua volta um círculo luminoso. Esse círculo luminoso tinha o mesmo aspecto do arco-íris, que se forma nas nuvens em dia de chuva. Tal era a aparência visível da glória do Senhor. Vi acima de algo semelhante a um trono, A figura de um homem E ouvi uma voz Derrumou muito forte Bendita glória do Senhor No lugar onde ele mora Ao que está sentado no trono E ao Cordeiro Honra, glória e louvor E poder pelos séculos Bendita glória do Senhor No lugar onde ele mora Início do sermão sobre os pastores De Santo Agostinho o Bispo Não é de agora que vossa caridade sabe Que nossa esperança está toda em Cristo E que nossa verdadeira glória de salvação é Ele Sois do rebanho daquele que guarda E apacenta Israel Mas por haver pastores Que apreciam este nome Porém não querem exercer seu ofício Vejamos o que a seu respeito Diz o profeta Escutai vós com atenção Escutemos nós com temor Foi-me dirigida a palavra do Senhor Que dizia Filho do homem Profetiza contra os pastores E dize aos pastores de Israel Acabamos de ouvir a leitura deste trecho Resolvemos então falar-vos algo O Senhor nos ajudará a dizer o que é verdadeiro Se não dissermos o que é nosso Pois se dissermos o que é nosso Seremos pastores a nos apacentar a nós Não as ovelhas Se ao contrário Dissermos o que é dele Será ele que vos apacenta Por intermédio de quem quer que seja Assim diz o Senhor Deus Ó pastores de Israel Que se apacentam a si mesmos Acaso não são as ovelhas Que os pastores têm de apacentar Quer dizer Os pastores apacentam ovelhas Não a si mesmos É este o primeiro motivo De repreensão a tais pastores Que apacentam a si E não as ovelhas Quem são estes que se apacentam O apóstolo diz Todos procuram o seu interesse Não o de Jesus Cristo Quanto a nós A quem o Senhor Por sua benevolência E não por mérito nosso Estabeleceu neste cargo De que teremos difíceis contas a dar Devemos distinguir bem duas coisas A primeira Somos cristãos A segunda Somos bispos Somos cristãos Para nosso proveito E somos bispos Para vós Como cristãos Atendemos ao proveito nosso Como bispos Somente ao vosso E são muitos Os cristãos Não bispos Que vão a Deus Por caminho mais fácil Talvez E andam com tanto mais Desembaraço Quanto menos Peso carregam Nós porém Além de cristãos Tendo de prestar contas A Deus de nossa vida Somos também bispos E teremos de responder A Deus Por nossa administração O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos pratos e campinas Ele me leva a descansar Ele me leva a descansar Amém A Deus de nossa vida Amém A Deus de nossa vida Amém Os anjos, os céus e seus poderes, Sois Santo, 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 Senhor Deus do Universo, Proclamam os céus e terra, A Vossa imensa glória, A Vossa celebra o coro, Glorioso dos apóstolos, Vos louva dos profetas, A nobre multidão, E o luminoso Exército Dos vossos santos martiriz, A voz por toda a terra, Proclama a Santa Igreja, Ó Pai onipotente, Dimensa majestade, E adora juntamente O vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, E ao vosso Santo Espírito, Ó Cristo, Rei da glória, Do Pai eterno Filho, Nasceste de uma Virgem, A fim de nos salvar, Sofrendo vós a morte, Na morte triunfastes, Abrindo aos que têm fé, Dos céus do reino eterno, Dos céus do reino eterno, Sentastes à direita, De Deus do Pai e da glória, Nós cremos que de novo, Vireis como juiz, Portanto vos pedimos, Salvai os vossos servos, Salvai os vossos servos, Salvai os vossos servos, Que vós Senhor remistes, Com sangue precioso, Fazei nos ser contados, Senhor vos suplicamos, Em meio a vossos santos, Na vossa eterna glória, Ó Deus criador de todas as coisas, Volvei para nós o vosso olhar, E para sentirmos em nós a ação do vosso amor, Fazei que vos sirvamos de todo o coração, Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, Graças a Deus. Amém. Amém. Obrigado.